Olá, meu nome é Carlos Augusto e eu faço parte da Reaver. A Reaver é uma empresa que surgiu da necessidade de buscar novas formas de lidar com a inadimplência. Para isso, nós desenvolvemos uma plataforma que automatiza todo o processo de análise de crédito, cobrança e recebimento de dívidas. Hoje nós temos clientes do pequeno e médio varejo, temos escritórios de advocacia como usuários da nossa plataforma e também associações comerciais. Para o futuro, a gente espera conseguir mais clientes, alcançar uma maior tração e mudar a forma com que as pessoas tratam de recuperação de crédito e alterar as regras do jogo. Para saber mais sobre a nossa plataforma e a nossa solução, acesse www.reaversoluções.com.br e entre em contato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí